Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante e muito relevante nos dias de hoje, que é o consumo de energia do meu equipamento, do pivô central. Vivemos uma época de transformação do ponto de vista tarifário do sistema brasileiro. Há 20 anos atrás, o custo do nosso equipamento era muito maior em relação ao custo de energia. Com o passar do tempo, o custo do equipamento se torna bem menor do que o custo de energia a longo prazo. Hoje estamos aqui em uma propriedade que está fazendo essa transformação, retirando os equipamentos usados com um diâmetro de 6 5 oitavos e passando para um diâmetro maior, no caso aqui de 8 5 oitavos. Qual que é a intenção disso? Qual que é a intenção dessa troca dessa parte aérea? Exatamente, diminuir o consumo de energia, aumentando a lâmina do pivô e economizando aí a longo prazo. Você que irriga está acostumado a trabalhar com o sistema oro-sazonal, a irrigação em horário de pico, a irrigação noturna e horário reduzido. É estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que durante 3 horas, normalmente situado entre 5 horas da tarde até as 9 horas da noite, um horário de 3 horas de pico, na qual o irrigante, para exercer o benefício, não é recomendado irrigar porque o valor é muito caro. Então, uma das grandes formas de você conseguir trabalhar nas horas de maior desconto é exatamente aumentar o diâmetro da sua tubulação da parte aérea e fazer um projeto mais robusto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, consulte um dos nossos especialistas de cada região que tem condições de te atender e te explicar melhor sobre esse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.